26 do quadro 2023, hoje quem vai é pra praia Terceiro dia na Bahia Hoje é na praia Deixamos o carro lá embaixo, lá no hotel Porque não tem nem lugar pra parar carro aqui E aí, tamo aqui, ó Até que fim, primeiro dia na praia E aí, Lili? A tia Ana foi pegar pra mim ali um... Foi lá pegar água lá, lá aí Meu pé tá todo fodido aqui Já caiu areia pra caramba aqui Nem sei que praia é essa A tia Ana pegando água pra mim Olha que lindo aqui Ei, Salvador Tá vendo? O hotel é ali, ó Aí a praia já é aqui, né? Só que tá vendo as palmeiras lá, ó Olha lá Eu fui até lá, ó Aí lá tem as palmeiras, mas é bonito Aí eu pedi carona ali Pula bem pra frente, vai Pode? Pode Olha o mercado aqui, ó Só de... Agora eu tô aqui deitado aqui Descansando O mercado aqui, ó Vai ser bom preço Super bom preço Vai ser dar uma chuvinha aqui, ó Mas tá chovendo aqui direto Mas tudo chuva passageiro Ah, vamos dar um rolê à noite aqui, ó Dá caminhadinha Olha o nosso hotel ali, ó Amarelo aí Ó, tem um ponto de horas em frente, ó Ó, tem um ponto de horas em frente, ó